Está cada vez mais difícil ver o dinheiro vivo. Moedas, então, nem se fala. Você paga suas contas, compra os presentes e paga como? Geralmente são cartão ou Pix, né? Que hoje em dia é tudo no Pix. Dinheiro? Ah, o dinheiro está meio extinto, ultimamente. O cartão de crédito está nas mãos dos consumidores todos os dias. O uso dele já está quase se igualando ao uso do celular. Você utiliza para pagar tudo. Em qualquer estabelecimento é possível encontrar uma maquininha. Mas essa agilidade dos cartões pode em algum momento gerar atrasos. É que esse meio de pagamento é o mais suscetível às fraudes. Ou seja, é o mais fácil dos golpistas e as quadrilhas terem acesso. Tudo através da clodagem. E não é difícil encontrar uma vítima. Eu descobri através do aplicativo do cartão, porque chegou mensagem. Que a compra havia sido cancelada. Mas eram os horários que eu não tinha o costume de fazer. E em lugares também que eu nunca fiz. A primeira vez foi 5 mil reais. E a segunda foi de 500 reais. Essa empresária só esse ano foi alvo duas vezes. Liguei na operadora do cartão. Aí eles pedem 7 dias para poder fazer o estorno. Para a gente poder comprovar que não foi eu mesma que tinha feito a compra. Aí depois de 7 dias voltou o valor de todas as compras. Voltou para o cartão. Realmente a internet é o local preferido para esse tipo de crime. É que os golpistas conseguem clonar apenas com o nome, data de validade e o código de segurança. Sem a necessidade do cartão físico. Nós orientamos que o consumidor ao efetuar uma compra online, ele fique atento que realiza sua compra em sites confiáveis. Mas para você realizar ali a compra, principalmente online, é necessário que haja a comunicação de dados, o número do cartão, a validade, o código de segurança. Portanto, é muito importante essa atenção. E comprar em sites confiáveis. Caso isso aconteça de imediato, de haver a clonagem do cartão de crédito com a captura de seus dados, nós orientamos que de imediato seja realizado um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil. E também que o consumidor de imediato cancele esse cartão de crédito, entrando em contato, inclusive, com a instituição bancária, com a operadora do cartão, para poder dizer que, olha, houve uma compra que não foi realizada por mim. Também orientamos que, ao detectar essa situação, também haja uma diligência junto aqui ao PROCON, para que nós façamos uma reclamação e poder mediar esse estorno desses valores perante a instituição bancária, caso não haja de imediato o atendimento da instituição ao consumidor. Agora, eu sempre uso aqueles cartões virtual, que é aquele número que gera só para a primeira compra, para estar evitando esse tipo de situação. Mesmo assim, se você for uma vítima, preste atenção no que fazer. Nós temos tido muitos êxitos aqui, nas negociações que realizamos pelo PROCON, na comunicação dessas compras fraudulentas. Ou seja, na maioria das vezes, quando é comunicado ao banco, o banco estorna essas dívidas e o consumidor não é lesado. Portanto, por isso que é importante, além de comunicar ali na delegacia de Polícia Civil, através do boletim de ocorrência, também haver aqui uma reclamação pelo PROCON, que temos tido muito êxito nas negociações e as instituições bancárias, bancárias, constatando essa compra fraudulenta, tem sido muito generosa em atender essa demanda. Mas, se você quiser evitar tudo isso, o jeito é fazer um cofrinho, usar as moedas e pagar no dinheiro. O modo mais antigo de pagar para alguns, ainda é o melhor jeito de trabalhar para outros. Seu José que o diga, aqui tudo é contado no fim do dia, sem nenhum transtorno. Não, dinheiro. Para mim é mais fácil, né? Eu não preciso estar correndo no banco toda hora lá, para sacar dinheiro, porque aí perdo tempo. E aqui não perdo tempo, não estou aqui no trabalho, aqui vendendo. E mesmo assim, tem bastante venda? Tenho bastante venda, não posso exclamar não. Eu vendo bastante. Eu sou vendedor velho, já tenho as mandadas certinhas.